Olá, queridos irmãos! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindo de volta aqui ao canal. Dúvida interessante de hoje na tela. Onde na Bíblia encontramos detalhes sobre o dia de finados? Eu já perdi meu pai e minha mãe e sempre fico muito comovida nessa época. Mas na minha igreja há muitas pessoas que são muito insensíveis com essa data. Nós, crentes, não podemos lembrar dos mortos, não podemos homenageá-los, sendo que foram pessoas muito importantes para nós. Muito obrigado, querido irmã, por dividir com a gente essa angústia sua. Mas, claro, a gente sempre precisa ir para a Bíblia, entender aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Por isso, convido você a vamos até a minha lousa de explicações entender sobre o tema. E, claro, gostou do vídeo? Deixe o like. Abençoe esse trabalho. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar aqui com Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, que diz o seguinte. Os filhos de Israel prantearam Moisés. Olha só que interessante a forma como eles lidam aqui com o luto. Sabe por quanto tempo? Por 30 dias, nas campinas de Moab, que foi ali o local onde Moisés morreu. Então, se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Então, veja que o luto aparece muito dentro da Bíblia Sagrada. A morte é uma coisa inevitável em nossa sociedade. Nós sabemos que, por causa do pecado, a gente morre. Porém, a forma como lidamos com a morte, infelizmente, tem levado pessoas a adotar atitudes que eu chamo de atitudes extremas com relação aos mortos e a forma de lidar com essa questão toda. Por exemplo, há aqueles que desprezam totalmente as coisas ligadas à morte. Eles simplesmente não ligam para nada. E tem aqueles que supervalorizam tanto aqueles que já morreram, que chegam até mesmo, em alguns momentos, a atribuir milagres a pessoas que já morreram de carne e osso que passaram aqui por essa terra. Em meio a tudo isso, o que a Bíblia ensina? Onde na Bíblia nós temos informações, por exemplo, que expliquem para a gente sobre o dia de finados? O objetivo, então, do nosso estudo hoje é entender algumas coisas que eu quero expor para você aqui. Onde está o dia de finados na Bíblia? Existe algum problema, por exemplo, de eu participar do dia de finados de alguma forma, valorizando as pessoas que morreram da minha família? Quais são os problemas principais desse dia de finados? E também as coisas boas. Eu quero citar algumas coisas boas do dia de finados. Então, fique comigo até o final desse estudo, que ele vai deixar você, então, totalmente inteirado sobre o que a Bíblia diz de finados e mais algumas reflexões importantes. Vamos começar, então, com o primeiro ensino, onde temos o dia de finados na Bíblia? Antes de te explicar, eu quero chamar você a se inscrever no canal. Aqui embaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. E para você que tem fome de Deus, da Bíblia Sagrada, de estudo, eu tenho um grupo onde eu mando exclusivamente e somente estudo bíblico um por dia, ok? Sem aquelas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. É só um estudo todo santo dia. Inclusive, eu mando também por PDF, para aqueles que gostam ali de colecionar. Como que eu entro, Presbítero? Primeiro comentário que está fixado. É só você acionar o link ali que já entra no grupo oficial. Lembrando que eu não adiciono ninguém em grupos, ok? Somente pode entrar no meu grupo aquele que acessar o link oficial embaixo desse vídeo, por sua vontade própria. Bom, sempre que falamos do dia de finados, pensando no que a Bíblia diz, nós devemos saber separar o que existe de fato dentro da Bíblia, escrito claro para a gente aprender a respeito dessa questão, separar daquilo que é apenas tradição religiosa. E olha só, tem muita tradição religiosa que as pessoas seguem e que não tem na Bíblia, que não faz parte, inclusive, da fé reformada, que é a que nós seguimos. Esse é o pontapé inicial para entender a respeito de finados. Pensando nisso, nós sabemos que a Bíblia, em nenhum verso, ela fala a respeito de um dia para homenagear os mortos. Exatamente. Não temos na Bíblia uma ordem para ter um dia para homenagear os mortos. Eu tenho certeza que você que é mais esperto nos estudos já pensou, ok, presbítero, mas também não tem nada na Bíblia que proíbe especificamente que haja um dia como esse para homenagear os mortos. E você está certo. Não tem mesmo nenhuma proibição. Então, sendo assim, a nossa análise, ela acaba sendo sobre o que é feito nesse dia, sobre a forma como as pessoas utilizam esse dia, e não muito especificamente sobre existir um dia ou não para fazer homenagem a pessoas que já morreram, ok? Então, aqui, pensando nisso, surgem algumas perguntas que a gente precisa responder. As práticas realizadas nesse dia, que inclusive é feriado aqui no nosso país, são corretas? São bíblicas? Contrariam algo que a Bíblia ensina? Tem algo de bom em tudo isso? A gente vai responder todas essas questões. Eu quero começar falando que, apesar de não ter um dia específico sendo ordenado na Bíblia sobre questão de mortos, a Bíblia fala muito sobre a forma respeitosa que mortos foram tratados. Temos, por exemplo, personagens bíblicos sendo respeitados após a sua morte, com grande comoção. Por exemplo, José do Egito ficou em luto intenso por seu pai Jacó por sete dias. Observe o texto que está ali em Gênesis 50, versículo 10. Chegando eles, pois, a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. Eles estavam tristes. E José pranteou seu pai durante sete dias. Olhando agora para Moisés, por exemplo, na sua morte, ele foi pranteado por trinta dias, demonstrando a grande tristeza que o povo teve pela sua perda. É o texto que nós lemos no início desse estudo, em Deuteronômio 34, 8, que diz que os filhos de Israel prantearam Moisés por trinta dias. Também temos algo interessante aqui a respeito dos ossos de José do Egito, que foram transportados do Egito para Canaã cerca de quatrocentos anos após a sua morte. Olha que interessante, Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Esse José aqui é o José do Egito, filho de Jacó. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então, pense que esses ossos foram ali guardados, cuidados por todo esse tempo, mostrando o zelo pelos restos mortais de José. Concluímos até aqui o quê? Que não é pecado, então, chorar por nossas perdas. Isso acontece. A Bíblia diz isso sem questionar. Nem lembrar o legado que as pessoas que morreram deixaram para a gente em sua passagem pela terra. Também não é pecado zelar pelos restos mortais daqueles que já se foram. Isso é respeitoso e correto diante de Deus também. Agora, veja, por exemplo, em Hebreus 11, quando a gente fala de legado, nós temos ali uma lista de diversos personagens que são lembrados pela sua fé. Olha, por exemplo, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, nesse tempo aqui, já estava morto há muito tempo, mas ele é lembrado. Quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então, veja que interessante. Lembrar dos mortos não é nem um pecado. Ah, presbítero, então quer dizer que no dia de finados está tudo certo, tudo que é feito está tudo bem? Não. Nós temos problemas no dia de finados que eu quero apresentar para você. Eu já te mostro isso, mas quero perguntar a você se você conhece o método de estudo bíblico texto na tela para conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Se não conhece, também aqui na área de comentários, dá um clique ali no segundo link que eu coloquei ali para você. Você tem todos os detalhes. Bom, o dia de finados começa a virar um problema quando se atribuem coisas aos mortos que vão além do que a Bíblia ensina. E esse, geralmente, é o maior problema. Por exemplo, os israelitas foram severamente advertidos por Deus sobre o cuidado com a forma como eles lidavam com questões sobre os mortos. Por quê? Porque as nações em redor tratavam essas questões de forma muito equivocada. Então, veja o que Deus disse em Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Então, veja que não é tudo liberado com relação aos mortos. A Bíblia proíbe, por exemplo, querer conversar com os mortos e, evidentemente, achar que existe alguma comunicação possível. De forma prática, o que nós vemos no dia de finados, que eu considero um problema sério sendo praticado por muitas pessoas, é justamente atribuir aos mortos aquilo que não se deve ser atribuído. Por exemplo, pessoas acendem velas para os mortos. Ajoelham-se, sim, perante imagens e fotos deles no ato claro de adoração, que é equivocado. Ou então, chegam até os locais onde eles foram enterrados e fazem ali idolatria disfarçado de homenagem. Fazem peregrinações a túmulos de pessoas famosas, porque consideram essas pessoas milagreiras. E temos ali também uma série de outros absurdos totalmente contrários ao que a Bíblia ensina. Sem contar as coisas que são mais regionais, que acontecem em determinadas cidades. Por exemplo, aqui onde eu moro, é muito comum ver faixas sendo espalhadas por diversos locais da cidade e, especialmente perto dos cemitérios, com inscrições dizendo que a pessoa, determinada pessoa, alcançou uma graça. Por exemplo, fulano de tal foi curado, foi liberto, foi livrado por causa do fulano de tal que é um milagreiro, que já morreu, mas está fazendo milagres. Isso é um claro exemplo do que não se deve fazer em relação às pessoas que já morreram. A palavra de Deus mostra que Deus não divide a sua glória de nenhuma forma e com ninguém. Isso devemos ter em mente quando pensamos no dia de finados. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, O Senhor declarou, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Ou seja, eu não dou a minha glória a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso nós devemos ter muito em mente quando a gente pensa em fazer qualquer coisa no dia de finados. Ok, presbítero? Então agora, na verdade, a consideração é que finados é 100% ruim? Não é bem assim. Eu quero agora mostrar para você que o dia de finados não é todo ruim. Não é 100% ruim. Olha só. Biblicamente, eu não vejo que seja pecado, por exemplo, você ter respeito pelas memórias de pessoas que já morreram, nem lembrar de seus legados. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Também não vejo que seja pecado manter o túmulo em ordem. Isso aqui é muito importante. Veja, o cemitério é um local público. E eu, por exemplo, já fui em cemitérios várias vezes e acompanhei vários enterros, por exemplo, de irmãos que já se foram, de amigos. E é triste ver quando uma pessoa simplesmente abandona o túmulo e fica ali bem entulhado. Isso é bem triste. O cemitério é um local público e deve haver ali zelo. E, evidentemente, existem regras de zelo ali naquele lugar que muita gente às vezes descuida. Então, é bom para o crente manter esse local corretamente cuidado. Também não considera um erro, por exemplo, se você gosta de levar flores para deixar o local bonito, bem apresentado. O crente faz bem em ter esse tipo de zelo e respeito. Mas, preste atenção, não é levar flores para a pessoa que morreu ver. Por exemplo, meu pai é falecido. Aí eu vou lá levar uma flor para o meu pai ver que eu fui lá homenagear ele. Não existe comunicação entre vivos e mortos, ok? Então, se você faz com esse objetivo, tome cuidado que é um objetivo incorreto. Tome cuidado também, pois é muito fácil sair de uma mera homenagem a respeito dessa questão. É fácil sair do zelo para a idolatria. E comportamentos também que são incorretos biblicamente. Então, reflita bem no tipo de postura que você vai ter neste zelo pelas questões dos mortos. Feitas essas considerações, a meu ver, nós temos um aspecto muito positivo no dia de finados, que é a reflexão que as pessoas acabam fazendo sobre a morte, pela qual cada um de nós passará. Sendo assim, é um período interessantíssimo para reflexão e evangelização. Inclusive, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui e soltando exatamente nessa época. Veja que Salomão, por exemplo, observou bem essa questão da morte quando ele escreveu lá em Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor é ir na casa onde tem luto do que ir na casa onde há banquete, festa. Não que Salomão não gostava de festa, mas qual que é o ponto dele aqui? Olha, onde tem luto, as pessoas veem o fim. E aí, elas consideram e refletem mais sobre a vida. E isso gera, inclusive, mais mudanças em seus corações. Sendo assim, já que o dia de finados já existe aqui na nação brasileira, e o feriado já está proclamado, vamos aproveitar para gerar algo de positivo nas pessoas. Elas podem, por exemplo, ser impactadas nesse dia com a mensagem de vida do Evangelho, por meio de pessoas que expõem a elas uma reflexão, evidentemente, respeitosa, mas também clara sobre a importância de entregar a vida delas a Jesus, aquele que venceu a morte e salva o pecador arrependido. E também é importante que essas pessoas sejam impactadas com o testemunho correto do que se refere a tratar a questão sobre os mortos biblicamente. Então, não seja aquela pessoa que é extrema, ou seja, aquele que não liga para nada, e também não seja aquele que simplesmente acaba cometendo idolatrias e coisas equivocadas com relação aos mortos, pois isso será um mau testemunho. Como bem disse o Senhor Jesus, existe uma verdade que é importante que seja proclamada nesse dia. E eu destaco, então, para fechar, João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que mensagem poderosa para a gente proclamar nesse dia de finados, juntamente com um bom testemunho de cuidado e zelo por aqueles que são nossos familiares e que já morreram, e também com o cuidado de não fazer aquilo que desagrada a Deus e que não está contrário às Escrituras. Espero que tenha gostado. Seja membro aqui do canal, botãozinho aqui embaixo do vídeo. E, claro, muita gente tem dúvida. Ok, presbítero? Morreu. Para onde vai a minha alma depois que eu morro? Eu vou explicar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.